Você sabe para que serve a bomba d'água? A função dela é fazer o fluido de arrefecimento circular por todo o sistema e pelas galerias do motor, mantendo sua temperatura ideal de trabalho. Isso garante o melhor desempenho, menor consumo e emissões de poluentes e também maior durabilidade dos demais componentes do sistema. Acesse nosso blog perfectbrasilblog.wordpress.com para ficar por dentro de nossas dicas. Perfect, a solução completa!